Olá, muito boa noite, de volta aqui, bem-vindos, fizemos já uma primeira entrada, mas nós somos brasileiros, não desistimos nunca, então estamos de volta aqui para trazer para você o Boletim da Central desta terça-feira, uma ótima noite, e você já está vendo imagens aí dos caminhões, coletores de lixo, os coletores, e por que dessas imagens? Porque hoje nós vamos falar desse assunto para você, a coleta de lixo na cidade de Jaú, e para tanto nós vamos receber nos nossos estúdios em instantes o Giovanni Fabrício, que é o secretário de meio ambiente, para a gente detalhar, para a gente conversar, para a gente debater todo esse assunto, a coleta do lixo atualmente, os problemas que nós tivemos aí nos últimos dias, tudo, tudo, nós vamos conversar com o secretário em instantes para você, aqui no Boletim da Central, que vamos falar também a respeito do acidente que aconteceu na Jaú, Bauru, onde um ciclista acabou perdendo a vida, daqui a pouco a gente vai falar a respeito do assunto também, vamos falar aí, o motorista acabou fugindo do local, você vai entender já já o que é que aconteceu. Um caminhão que resolveu andar pela Ana Claudina com um equipamento enorme, e acabou arrebentando fios, deixando o pessoal sem internet, sem comunicação, sem telefone, daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso também. E vamos falar ainda do 15, do Galo, do 15 de novembro de Jaú, o Galo que vai a campo no próximo domingo em busca da classificação para a Série A3 do Campeonato Paulista, e mais do que isso, se classificando para a grande final em busca do título da Série A4, bom demais. E o treinador, o Tássio Lopes, falou hoje com o Rodrigo Boni, nosso repórter, daqui a pouco a gente vai destacar também para você o Galo, o 15, vamos subir, Galo? Vamos! Vamos lotar o Estádio Zezinho Magalhães domingo? Vamos! Então tudo isso para você em destaque a partir de agora, no Boletim da Central desta terça-feira. Seja bem-vindo! Seja bem-vindo ao nosso Boletim da Central desta terça-feira, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, compartilhe, conte para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim, muito obrigado pela sua audiência. E hoje nós estamos numa configuração diferente aqui, porque nós estamos recebendo o secretário de meio ambiente, Giovanni Fabrício, que veio para conversar com a gente, principalmente sobre a coleta do lixo domiciliar de Jaú, que ultimamente tem sido tão propalada, tão falada, muita gente falando coisas até que desconhece. Então nós queremos saber a verdade de tudo que está acontecendo, dos problemas, das soluções que vocês têm buscado, Giovanni. Primeiro, muito obrigado por nos atender, por vir aqui dar uma satisfação para a população, não é não para a Central da Notícia, para o Arthur, para o Boni, para o Lucas e para o Léo. Não, é para a população. E a gente tentar entender o que é que realmente está acontecendo. Ultimamente tivemos reclamações acerca da coleta do lixo, estamos vendo aqui lixo que foi acumulado para ser recolhido. Enfim, qual que é a situação em relação à coleta do lixo do município de Jaú? Boa noite. Arthur, boa noite. Primeiro, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, podendo trazer um pouco de informação para a população a respeito desse assunto. Primeiramente, antes de qualquer explicação, aqui pedir desculpas pelos transtornos que a população tem tido, porque a gente tem tentado mudar, acertar algumas situações que vêm desorganizadas há muito tempo no nosso município. Certo. Primeiro ponto é o quê, Arthur? A cidade nunca teve uma logística de coleta de lixo. A nossa logística sempre foi o quê? Margem esquerda, margem direita. Se resumia isso. Exatamente. Segunda, quarta, sexta, terça, quinta, sábado. Tá. Conforme a cidade foi crescendo, os trechos foram ficando desproporcionais. Certo. A ponto de quê? Quando a gente faz essa margem aqui, onde a gente está hoje, que é a margem esquerda, que é terça, quinta, sábado, eu... Seria... Não, seria esse lado. Isso, seria esse lado aqui. A gente fazia Freigalvão, Cidade Alta, Alta da Cidade. Certo. Quando a gente... E em tese seria... Do outro lado do Rio. Para ser num outro período que é do outro lado do Rio. Exato. Quando a gente faz segunda, quarta e sexta, margem direita, a gente fazia distrito de Potunduva. Está do outro lado, na outra ponta do município. Então a gente já tinha um problema aí relacionado à logística. Certo. Por isso que essa semana aqui a gente divulgou uma inversão. Como que funcionava a coleta? Eram 10 caminhões de lixo. Certo. Perfeito? Era um serviço de locação de 10 caminhões de lixo. Por que 10? Porque eram 10 trechos. Mas da onde surgiu 10 trechos? Qual era a divisão de cada margem para que a gente chegasse em 10 trechos? Não existia isso. Tanto que a gente tinha situações onde um determinado trecho terminava 10 da manhã e o outro trecho terminava 11 horas, meio-dia, uma hora, duas da tarde. Então os trechos eram desproporcionais. Eles produziam toneladas diferentes de lixo. Certo. E isso atrapalhava no sentido dessa execução e dessa inversão. Entendi. Não tinha uma proporcionalidade. Exato. Todo mundo termina por volta de 10 horas da manhã os caminhões todos estão terminando a coleta. Um pouco mais, um pouco menos. Não. Um terminava 8 da manhã, o outro terminava meio-dia. Por que a gente teve que vir já corrigindo isso? Porque anteriormente a gente, os funcionários lá que trabalham com a coleta, trabalhavam num regime de tarefa que não existe. A gente tinha um indicador, um apontamento na adequação do horário. Registro de ponto biométrico e tudo mais. Que isso começou lá em fevereiro de 23, a gente já fez essa primeira adequação. Então eu expliquei os horários. E isso muda muito. Porque, por exemplo, tinha coletor que saia 8 horas da manhã, o outro meio-dia. A gente teve que fazer essa... Teve que adequar, inclusive, para essa questão de horários das equipes. Isso, perfeitamente. E qual que é o sistema hoje? O que vocês fizeram? Perfeito. Aí, onde começa já o nosso problema? A empresa anterior não tinha condições de tocar o contrato que ela tinha. Não fornecia a quantidade de caminhões. A quantidade de 10 caminhões. O que a Secretaria de Meio Ambiente fazia? Notificava junto ao fiscal do contrato e ao gestor, o secretário, e glosava isso. Ou seja, descontava na nota do fornecedor a falta daqueles caminhões. Porém, o serviço ia atrasando. Exato. Então, quando a gente tinha falta de um caminhão, dois, a gente manejava. Mas a gente chegou numa situação ali próximo ao final do ano, de dois, três, quatro caminhões. Isso a ponto que todo mundo sabe que a gente teve que tomar uma medida emergencial anterior referente a colocação de caminhão basculante para resolver. Ah, mas Giovanni, por que você então não cancela o contrato e fica... Porque o serviço de coleta de lixo é caracterizado como um serviço de natureza essencial. Certo. O poder público não pode ficar sem um contrato de serviço. Então, eu não posso simplesmente mandar a empresa parar e depois vejo o que eu faço. Então, o que acontece... Existe um trâmite legal para se fazer isso. Para a gente obedecer. Porque a coleta de lixo envolve uma questão de ordem e saúde pública. Perfeito? Aí, nesse sentido, a gente fez uma licitação de serviço de coleta. Por quê? Qual é o primeiro produto que eu quero e que em breve a gente vai estar alcançando? Um sistema de logística de coleta. Eu receber um estudo de logística de coleta e talvez pode ser que a gente tenha que mudar porque o padrão que existe ele não atende. Então, você está fazendo um negócio que não foi feito ainda. Você está fazendo esse estudo para saber qual é o formato correto para que vocês possam dar conta do serviço, a quantidade certa na contratação e não deixar de fazer o serviço bem feito para a população. É isso? Exato. Porque o estudo de logística vai permitir eu planejar a cidade. Olha, esse estudo de logística para o que existe são esses trechos nessa proporção. Ah, vai surgir um bairro aqui. Ah, então eu sei que o caminhão onde vai entrar esse bairro, ele já está sobrecarregado. Então, vou precisar de mais um. Ou não, ele não está sobrecarregado. Esse vai dar conta de ir lá e vai fazer o serviço. Então, não vai ser só simplesmente dividir margem direita e margem esquerda. Não sei, porque eu não tenho estudo. Eu quero que a empresa me dê o estudo. Pode ser que fique margem esquerda e margem direita. Pode ser que vire quadrante, cor, cortizado em oito. Tudo suposição aqui, tá gente? Desde que entregue o serviço com a mesma qualidade, com boa qualidade. Exato. Dando conta de fazer todo o trabalho com a quantidade de, por exemplo, de caminhões que hoje são quantos? Hoje a gente está com sete caminhões. Sete caminhões. Isso. Se ele der conta com sete caminhões, maravilha. Mas que faça o trabalho entregando a contento. Isso. Se é margem direita, margem esquerda. Mas segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado, que a população saiba que vai ser recolhido o lixo. É isso? Exatamente. Aí, o que acontece? Como é serviço de coleta, ele precisa coletar. Se ele coleta com um, com dois, com dez, com vinte. Porque o que me chamou um pouco de atenção? A gente pega os dados com a população quatro vezes maior que a nossa, que faz a coleta com treze, quatorze caminhões. Certo. A gente com quarto fazia com dez. Então, o objetivo é equalizar essa questão. E aí, o que acontece? Foi dividido em turno. Perfeito? Certo. Um turno manhã e um turno tarde e noite. Certo. Para poder encaixar essa questão da coleta pela quantidade de caminhão. Mas, o segunda, quarta e sexta prevalece, terça, quinta e sábado prevalece. A única coisa é o quê? Que agora a gente corrigiu a inversão. Como a empresa executa e ela precisa resolver o meu problema, eu redeco. Olha, a primeira coisa que a gente já vai fazer, antes de você fazer seu estudo, acerta a inversão, distrito, terça, quinta e sábado. Está do lado de cá. Certo. Porque o caminhão estava aqui, ele tinha que atravessar para ir para o transbordo que era do outro lado. Não, logisticamente, aliás, não precisa nem ir lá na Fatec estudar logística para saber isso. Que logisticamente. O caminhão sai lá do perto do meu atacado, lá no Paraty, para ir lá no distrito de Potunduva, alguma coisa está errada. Exatamente. Bom, agora, horários e dias para a população saber direitinho como vai funcionar. Que horário, por exemplo, que eu devo deixar o meu lixo lá, que o coletor vai passar a pegar e os dias da semana, Giovanni? Perfeito, Arthur. Primeiro a questão dos dias da semana. A gente mantém margem direita, segunda, quarta e sexta. Certo. E terça, quinta e sábado, margem esquerda. Certo. A gente teve duas semanas na adequação disso com os nossos servidores coletando lixo e a gente teve uma situação de uma doação de uma mão de obra. Perfeito? A empresa hoje doa a mão de obra. Doou a mão de obra, exato. Quer dizer, esses coletores hoje são da empresa. Ela escolheu, falou assim, eu vou dar os coletores para fazer o serviço. Isso. E aí o que acontece? Dos nossos coletores que têm uma experiência muito maior, a gente teve uma realidade de pessoas que nunca fizeram isso. Estão praticamente aprendendo o serviço. Começaram na terça-feira passada, a gente acompanhando caminhão a caminhão. Uma outra questão que a própria empresa colocou era a questão do porta a porta. Para quebrar uma outra cultura que eu não avalio de forma positiva, que é a questão do amontoar, que era a reclamação que a gente tinha. Montou 8 horas da manhã, coleta 2 horas da tarde, 10 horas da noite. Então hoje a solicitação de vocês é para que a empresa não amontoie esses lixos. Exatamente. Para que faça a coleta o mais rápido possível sem ficar amontoando e deixando várias horas lá, onde passa o pessoal de reciclagem, onde o cachorro vai lá para rasgar o lixo. Então a indicação de vocês para a empresa é não fazer isso. Até porque, Arthur, a gente tem uma lei, a 3990-2005, que obriga que toda residência tem que ter um coletor de lixo na frente da casa. Certo. Qual é o sentido? Nesse período todo, porque o amontoar já tem uma tradição, acho que são pelo menos 20 anos, de eu tirar o lixo do coletor e pôr no chão. Se eu obrigo o cidadão a pôr no coletor. Aí a própria coleta vai lá e faz o desserviço. Então assim, a gente está colocando a mão em umas situações para querer corrigir coisas que culturalmente estão viciadas. O período de transição é difícil. É difícil para a população. Eu moro na cidade, é difícil para mim também. Sim. Eu mesmo moro num condomínio, eu fui abrir a lixeira lá do condomínio para poder fazer a recolha. Certo. Eu também. Então a gente passa pela mesma situação e por isso que eu já comecei pedindo desculpa. Porque eu sei que é um transtorno, mas a gente está fazendo essas modificações para querer acertar, modernizar, equalizar e prestar um serviço melhor. Lembrando só a respeito dos lados do Rio, que o centro, que é esse quadrilátero, Saldanha, Amaral Carvalho, 13 de maio, Rangel Pestana, a gente faz de forma diária, na manhã e na noite. Por causa de ter um volume maior, ter hospitais e o comércio, é isso? Isso. Principalmente o comércio, porque tem muita questão com... Você tem o fechamento do comércio às seis horas da tarde, depois você tem lanchonete, sorveteria, aí coloca-se lixo, e aí tem aqueles que ficam na rua, que reviram e tudo mais. Então o centro a gente faz duas vezes. A cidade amanhece, o centro já limpa e à noite a gente já limpa o que foi daquele dia. Giovanni, então o horário correto das pessoas hoje deixarem os seus lixos domiciliares lá no sistema de coleta lá na frente da casa, qual é para o pessoal entender exatamente como está funcionando? Hoje a gente orienta que faça a colocação na noite anterior do dia da coleta, porque a coleta vai acontecer dentro do dia certo. Outro ponto que a gente quer que o estudo de logística... Você quer dizer, desculpa te interromper, dentro do dia certo, antes da meia-noite vai passar lá pegar isso? É, por exemplo, amanhã, quarta-feira, a gente vai para a margem direita. Então quem está lá na margem direita, põe o lixo hoje à noite, já no sexto coletor, ou amanhã mais cedo possível. Porque ele vai passar por volta... Porque a partir das cinco da manhã começam os trechos. Por volta de cinco horas da manhã já começam. Como está dividido? Cinco trechos no primeiro turno, cinco trechos no segundo. Ah, mas por que a secretaria não divulgou? Porque eu não fechei. Porque a hora que eu fechar o estudo, a intenção é divulgar. Certo. E aí a gente consegue também precisar... Olha, nesse bairro passa dentro desse intervalo. Nesse período aqui, das oito às nove da manhã, das oito às dez... Qual é o próximo bairro? Entendi. Então a gente está querendo adequar essas coisas. Outra situação importante de pontuar, a gente tem... Todos os caminhões têm um rastreamento, um GPS. Então a gente consegue acompanhar lá na secretaria a coleta em tempo real. Então, por exemplo, a gente tem recebido... Ah, não passou o lixo, o lixo de ontem ficou. A gente consegue... Espera aí, vamos ver se o caminhão passou. Eu consigo gerar relatório, saber se passou, se não passou, se o lixo é depois. Porque acontece. Entendi. O pessoal perde o dia do lixo, coloca o lixo depois. Sistuações que também aconteciam anteriormente. E se porventura, por algum erro, alguma coisa, também não foi feita a coleta... Vocês têm um telefone, por exemplo, não passou aqui na rua da minha casa. Não sei se tem acontecido isso, vocês têm recebido esse tipo de reclamação. Não passou aqui na rua da minha casa. Tem um telefone de contato? Tem o telefone da Secretaria do Meio Ambiente, que é o 3602-2781. E tem um contato do WhatsApp, que depois posso deixar aqui. A gente coloca até nos comentários aí, que agora não veio o número na cabeça. Também serve. Mais um da Secretaria, repete para a gente. 3602-2781. 3602-2781. Esse é o da Secretaria, se houver. Agora, quanto tempo você acha ainda que leva para vocês realmente conseguir adequar e para que esse sistema novo esteja efetivamente trabalhando de acordo com o que você quer? Hoje, essa semana aqui, a gente já observou um rendimento melhor por parte da empresa nessa prestação de serviço. Vai ser fundamental a entrega desse estudo logístico para a gente poder fechar. Porque aí também eles vão pegando o ritmo, vão entendendo como vai fazendo e a população já vai entendendo. Quando a gente divulgar, acho que as coisas vão casar junto. A gente está fazendo amanhã, não, quinta-feira, um mês esse contrato. Eu acredito que mais um mês esse contrato, segundo mês, a gente vai estar com essa situação equalizada e rodando, liso, a gente divulgando. Mesmo que tenha essa questão dos dois turnos, a gente já conseguir divulgar o horário. Tá. Vamos já falar do lado direito e do lado esquerdo. Agora, Giovanni, vocês já tiveram muito trabalho com essas empresas aí. Já deu muita dor de cabeça. Não conheço exatamente qual é a empresa hoje e tal. E eu acho que é até um compromisso nosso da imprensa, ajudar vocês a pegar no pé dessas empresas para vir fazer o serviço certo. Estou nem aí para eles se eles dão preço mais barato e depois não conseguem fazer. O problema é deles. Eu, quando eu vou prestar serviço para alguém, eu dou o meu preço. Se ele não quer pagar aquilo que eu acho que é o correto, eu não vou lá mais barato para fazer um serviço meia boca. E essas empresas precisam começar a aprender isso. É o Arthur Filho que está falando. Não é o secretário que está falando. É o Arthur Filho que está falando. Vocês, empresas, que ganham a licitação com preço mais abaixo para ganhar do seu concorrente e depois quer fazer... Não, estou dizendo que é o caso dessa empresa. Presta atenção no que eu estou dizendo. Mas já tivemos empresas assim, que depois vem fazer serviço mal e porcamente para depois ficar dor de cabeça para todo mundo. Para o secretário, para o prefeito, para os vereadores, que ficam depois recebendo reclamações também dos munícipes e principalmente para os munícipes. Então, vocês tenham a responsabilidade. Se você deu o serviço e se você vai levar prejuízo, o problema é seu. Não tem nada a ver com isso. Azar é seu. Quem mandou você colocar o preço... Porque é assim, viu, gente? Na licitação, todo mundo quer engolir todo mundo. Principalmente essas empresas aí de lixo. Não vem aqui, que aqui não tem mamãe de dói, não. Não vou ficar falando para fazer... Ai... É essa a verdade. Os caras vão lá, jogam o preço lá embaixo, depois eles têm problema para manter o serviço e é o munícipe que paga a conta. Literalmente. Porque tem que pagar para eles fazerem serviço porco. Tá? Então, agora não vão ficar no pé. Inclusive a central da notícia. Não vão ficar no pé. É, se não fizer o serviço corretamente, se for culpa do Giovanni, nós vamos falar que é culpa do Giovanni. Ele está aqui na minha frente. Estou falando na cara dele aqui, ó. Tá? Pode cortar para nós dois aqui, Léo. Estou falando aqui, olhando para ele. Se for culpa do secretário, nós vamos falar que é culpa do secretário. Se for culpa do prefeito, nós vamos falar que é culpa do Ivan. Agora, se for culpa da empresa, como tem sido ultimamente, também nós vamos falar o nome da empresa. Não pensa aqui que nós vamos ficar de mamãe de dói, que não vai, não. Nós vamos falar a realidade do que está acontecendo. Porque é simples. Os caras vão lá, ganham licitação, jogam o preço lá embaixo para ganhar e depois não dá conta de fazer o serviço. Tá? Como está acontecendo lá no lixo, que daqui a uns dias nós vamos falar disso também. Tá? O problema é de quem não consegue dar conta do serviço. E depois é um drama para tirar a empresa. Essa que é a grande verdade. É um drama. Não pensa vocês que é simples. É que depois vai lá e tira a empresa facilmente. Não tira porque eles têm prazo para isso, prazo para aquilo e depois mais um prazo. Aí depois você tem que entrar e ir para o Ministério Público. Então, nós estamos no pé. Vamos ficar no pé. Dessa empresa aí, nem sei quem é, não sei nem o nome dela. Mas vamos ficar no pé. Se é sete caminhões para executar o serviço, que seja sete. É claro, obviamente, uma vez ou outra. Se deu algum problema, não conseguiu substituir um caminhão e tal. Mas teve a última empresa que fez o serviço aí, chegou a ter dois caminhões só trabalhando. Tá de brincadeira? Tá tirando onda com a população de Jaú? E se acontecer, nós vamos mostrar. E você pode te amar, que nós vamos mostrar, viu, Giovanni? Que nós vamos mostrar para a população saber o que é que realmente está acontecendo. Se é a responsabilidade da empresa, ela que cumpra com as suas responsabilidades. Porque depois fica para todo mundo. E aí vai falar, ah, por que vocês não querem divulgar não? Nós vamos divulgar sim. Vamos divulgar sim o que estiver acontecendo. Só para finalizar. A margem esquerda, a margem direita. Vamos explicar direitinho. Vamos. Data, horário e como é que está sendo distribuído agora nessa nova configuração, Giovanni. Perfeito. A margem direita e a margem esquerda, como sabem que a margem direita e a margem esquerda. Olhando de frente para o fluxo do rio, prazo direito, margem direita, margem esquerda, prazo direito. Vamos então, por exemplo, o centro da cidade onde nós estamos aqui é margem esquerda. Estamos na margem esquerda. Isso. A grande parte da região central do rio está na margem esquerda. Na margem esquerda. Exatamente. Margem direita, vamos dizer lá, Amaral Carvalho, Alvorada, América. Alvorada, lá para aquele lado, já é a... São José, Bela Vista, Campo Belo, né? Direita, dias da semana. Segunda, quarta e sexta. Esquerda. Terça, quinta e sábado. Os horários? O horário é a partir das 5 horas sai a coleta. A partir das 5 horas da manhã. Então se o cara vai lá e coloca 4 horas da manhã, 5 horas com certeza, assim que em diante, vai passar lá pra retirar. E importante assim, teve algumas situações e uns bairros ficaram atrasados e aí como tem um caminhão reserva, esse caminhão vai nesse trecho atrasado e recolhe. Aconteceu. É assim, embora cause esse transtorno do lixo na porta da casa, a gente quer deixar muito tranquilo e eu acho que isso já ficou claro, embora o transtorno de ano passado, que o lixo tem sido pego. A gente não quer, é claro, que fique solto, a gente quer seguir essa cronologia, essa ordem. Mas situações pontuais que tem ficado, por exemplo, hoje ficou, a região do Bela Vista ficou sem a coleta ontem porque não deu tempo de fazer. Certo. Foi hoje lá e fez. E fez a coleta. Exatamente. Não ficou sem fazer. Exato. Mas a ideia é adequar, por isso que eu perguntei em quanto tempo acertar, pra que não aconteça mais isso nunca. Exato, exato. Exato, a intenção é que não aconteça mais porque não bagunça a cabeça da própria população. Porque passou aqui, mas não era esse dia, então a gente quer equalizar, tem algumas pontas. Agora pra finalizar mesmo, Giovanni, nessa mudança, realocação, onde a empresa está fornecendo os funcionários, esses que faziam, os profissionais que trabalhavam fazendo a coleta, eles estão realocados, é isso? Eles não perderam, pra ficar claro pra população, eles não perderam o emprego. Não, não, eles são concursados, a Secretaria do Meio Ambiente, e a Secretaria ganhou mão de obra pra executar outros serviços. A Secretaria se estruturou com compra de alguns equipamentos, maquinários ao longo desse último ano e o começo desse aqui. Então agora a gente consegue executar alguns outros serviços, também inerentes a resíduo, a recolha de resíduo. Provavelmente a população vai começar a ver a partir da manhã alguns meninos do nosso setor lá de coleta, que vão estar indo à frente do caminhão, fazendo recolha de lixo que está no chão, sacando pra depois ser colocado no caminhão compactador. Limpeza geral mesmo. A ideia é fazer limpeza geral e já dentro dos trechos, porque eu já vou trazendo limpo todo dia e aí eu vou conseguindo garantir os bairros mais organizados. É o nosso planejamento, a forma que a gente está pensando em fazer. O prefeito cobra muito limpeza? Um pouco, mas a gente está lá para deixar o melhor. O prefeito aponta, ele de fato exige essa questão de entregar o melhor para a população, não só nesse assunto, mas em vários outros. E a gente está tentando reestruturar dessa forma para poder entregar de uma forma melhor ainda, porque a população merece. Só o número do telefone novamente para que a gente, para que a população se tiver alguma coisa, entrar em contato lá com a Secretaria, Giovanni. 3602-2781. 3602-2781, esse é o telefone. Está aí, inclusive, estampado na tela para todo mundo poder ligar lá e incomodar bastante vocês, viu, Giovanni? Giovanni, muito obrigado por você nos atender prontamente, esclarecendo, trazendo à população as informações importantes que a população precisa saber e sem dúvida que é importante esclarecer e deixar sempre bem claro porque eles merecem essa satisfação. Muito obrigado pela sua participação. Imagina, Arthur, eu agradeço a oportunidade e a gente fica à disposição, tanto aqui quanto lá na Secretaria, para poder falar desse assunto e de tantos outros que a Secretaria do Meio Ambiente está envolvida para trazer essa transparência para a população. Obrigado. Muito obrigado, Giovanni. Vamos para o intervalo. Rapidinho, viu? Sai daí não, porque já já a gente volta e tem mais informações importantes para você no Boletim da Central. Sai daí não. Até já. Para que buscar o bom se você pode ter o excelente? Venha para Mori Motors, a sua concessionária Toyota em Jaú. É só na Mori Motors que você encontra os melhores carros do mundo. Os custos-benefícios aprovados por todas as revistas. Na Mori Motors você também pode fazer test drive de todos os veículos. Olha que sensacional. Além disso, você conta com uma oficina exclusiva para atender você, que já fez o excelente negócio da sua vida. Não fique pesquisando por aí. Seminovos têm qualidade, porque são da Mori Motors Toyota. Então não tem segredo. Quer fazer o excelente negócio da sua vida? Venha para a Toyota Mori Motors em Jaú. Uma das maiores e melhores empresas de ônibus do nosso estado tinha que estar em Jaú, é claro. A Viação Paraty leva com segurança e muita qualidade trabalhadores, estudantes e todo mundo que precisa de ônibus circular e até de fretamento. Em Jaú, na região e em Araraquara, Viação Paraty garante a sua segurança. Seja em Jaú fazendo a melhoria de grandes avenidas, seja no entorno de Jaú fazendo reparo para as maiores concessionárias do Brasil, a Jaupave é referência em excelência quando o assunto é asfalto e terraplanagem. Além disso, a empresa é responsável pela duplicação da Jaú Barra Bonita, obra que vai facilitar muito a vida de muita gente, garantindo, como sempre, segurança e agilidade na nossa locomoção. Jaupave, há muitos anos empregando jauenses e moradores da região. Muito bem, estamos de volta com o nosso boletim da Central, só para dizer que nós estamos passando todo o pessoal que está conversando com a gente aí na página, mandando mensagem, não passou aqui nesse bairro, não passou naquele, passamos tudo para o secretário. Ele está por dentro, já está cobrando para que seja feita a coleta. Inclusive, tem um bairro que ele acabou de ver aqui, vendo pelo celular, que o caminhão entrou agora no bairro que falaram aí, qual foi o bairro aí? No Bela Vista. O caminhão acabou de entrar aí para fazer a coleta, tá? Estamos acompanhando e cobrando aqui, não tenha dúvida disso. Bom, gente, infelizmente nós tivemos um acidente na Jaú Barra com um caminhão que acabou pegando um ciclista. E o drama desse acidente é que o motorista acabou fugindo do local, mas ele perdeu a placa do caminhão no acidente. Ele, que se envolveu no acidente com uma bicicleta, matou o ciclista, que é morador de Brota, 67 anos, na manhã desta terça-feira, na rodovia Jaú Bauru, na região do Rancho da Pamonha. Isso é pouco antes do pedágio, né? Ali entre Jaú e Pederneiras ali. Conforme apurado pela central, o Copom recebeu uma ligação de socorro por volta das 6 horas da manhã. O motorista de um Ford Cargo fugiu do local do acidente, mas perdeu uma das placas de identificação do veículo e tornando-se possível a identificação pela Polícia Militar Rodoviária de Jaú, que identificou o motorista, mas o ciclista que foi socorrido acabou não resistindo e vindo a óbito. Repito, morador da cidade de Brotas, de 67 anos de idade. Olha, hoje um caminhão carregando um maquinário é um negócio assim de se estranhar que um motorista profissional não perceba que vá fazer uma barbaridade dessa. Mas o caminhão, como a máquina agrícola, entrou na cidade de Jaú simplesmente pela Avenida Ana Claudina e acabou enroscando num poste, quebrando os fios e até o poste ele conseguiu puxar, entortar o poste. Aconteceu na manhã dessa terça-feira e acabou deixando sem TV a cabo, sem internet, todo mundo, caminhão, uma máquina agrícola enorme que você está vendo aí a imagem. É só de ver o ônibus passando do lado, você já tem uma referência excelente do tamanho do caminhão com a máquina na Ana Claudina, que ficou pendurado todos os fios lá por conta dessa excelência do que fez esse motorista, desse caminhão. Não, é assim, é que eu acho que deve ter que ter uma inteligência absurda para perceber que essa máquina, precisava ter um estudo absurdo para perceber que essa máquina ia passar ali e ia estourar esses fios e ia fazer o estrago que fez. Precisava dar um troféu para um motorista desse. O troféu de motorista do ano. Eu ia falar anta, mas tudo bem. Bom, hora da gente falar do Galo, do 15, vamos falar de coisa boa. O 15 de novembro, o diaú que se prepara para um jogo importantíssimo, talvez. Sei não, eu para mim particularmente vou dizer que é o jogo mais importante do ano. Por quê? Vencendo, estamos na Série A3 do Campeonato Paulista. Ou seja, buscamos aquilo que nós sonhamos para esse ano do centenário do 15, que é a ascensão. Se não vencer, fica uma tristeza enorme. Mas nós vamos, nós vamos vencer e nós vamos para a Série A3. E mais do que isso, vamos para a final do Campeonato Paulista da Série A4. Rodrigo Boni esteve hoje com o treinador, o Tássio Lopes. Na sequência já é o Rodrigo Paulino também? Já está na sequência? E também o Rodrigo Paulino falando a respeito dessa expectativa. Inclusive, de novo, convocando o torcedor para estar no estado. Nós estamos aqui, na Central da Notícia, convocando o torcedor. A expectativa é 10 mil. 10 mil pessoas lotando o Jalzão no próximo domingo. Vamos ver aí o Rodrigo Boni conversando com o treinador, o Tássio Lopes, e também com o Rodrigo Paulino. Pode rodar. Arthur, semana de decisão e, claro, estamos no Zezinho Magalhães. E, ó, vamos falar já de cara com o responsável, querendo ou não, pelo 15 chegar tão longe e estar a um passo do paraíso, a um passo do acesso, a um passo da final do Campeonato Paulista da Série A4. E no ano de centenário, acho que o Tássio sabe da responsabilidade, e estar lidando com ela, mas o mais importante é lidar com os jogadores, a cabeça dos jogadores nessa semana de preparação. Seja bem-vindo, Tássio. Muito difícil, né, meu? Quando você chega numa fase final dessa, mexe com todos os nervos, fica fora da pele, né? Todos os pensamentos ficam voltados para... É uma final, né? Eu falo que é uma final antecipada, não despeguecendo o SCA Brasil e a Francana, mas é um grande jogo de duas equipes que fizeram quase uma campanha praticamente não igual, né? Se você olhar os dois com 30 pontos. E controlar a cabeça dessa meninada aí, do pessoal, é com, meu, com muita conversa, com bastante treino, e a gente mantém o que a gente fez o campeonato inteiro. Não adianta querer fazer o diferente do que foi feito, e sim fazer algo a mais. A experiência do treinador, no caso, ajuda bastante nessa hora, né? É, experiência, a gente fala assim, vai, por ter jogado, vivemos isso em 2022 na Itapirantes também, com acesso da Bezinha para a 3, ela também nos comove, né? Nos deixa ansiosos, porque a gente sabe da grandeza do 15 de Jaú, do que é... A gente está jogando 100 anos, né, meu? Estamos jogando 100 anos. A gente sabe o quanto importante é para todos os jausejenses da cidade esse acesso, então ela gera na gente também um pouco de ansiedade, um pouco dessas coisas, mas a gente tem que se controlar, que senão a gente também acaba ficando louco. Tá, seu, obrigado. Boa sorte para você durante essa semana toda, e que tudo dê certo no próximo domingo. Valeu, obrigado. Arthur, eu sigo aqui no Estádio Zezinho Magalhães, vou aproveitar e falar com o Rodrigo, o Tasso já já começa o treino com o time do 15. Rodrigo, iniciaram-se as vendas ontem, e como é que estão? E ainda dá para comprar, e tem que comprar, porque temos que lotar o Jauzão domingo, hein? A expectativa é muito positiva, Boni. Esperamos um estádio totalmente tomado, por torcedores 15 anos, vestidos de verde e amarelo, e a evolução tem sido bastante positiva também. O número está alavancando cada vez mais, e nós cremos aí que já viramos esse primeiro dia de vendas com mais de mil ingressos vendidos, e isso é um número já maior, por exemplo, do que o melhor público aqui no Jauzão, que não atingiu os mil pagantes. Portanto, a expectativa é de casa cheia, ainda não temos uma noção se na totalidade ou não, mas é casa cheia, e cremos que chegaremos nos 10 mil torcedores, que é a lotação máxima atual do Jauzão para o jogo do próximo domingo, ressaltando que a partida começa às 10 horas, mas os portões estarão abertos a partir das 8 da manhã para o torcedor chegar com calma e ser bem acolhido aqui nas dependências do Jauzão. Olha, eu vou falar uma coisa para você, é muito mais gostoso assistir o jogo no estádio, e outra você pode presenciar, se Deus quiser, um sonho sonhado por todos nós há alguns tantos anos. Então, faça o seguinte, venha para o estádio, o link como ontem já está na descrição, aí está nos comentários, para você clicar, comprar e já facilitar a vida, porque comprando pela internet também é fácil, ou, como eu disse, passe no Bar do Célio, compre o Torresminho, leve para casa e garanta o ingresso da família inteira, vem papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó, pode trazer até o periquito, se quiser. O negócio é que o 15 vença, ou pelo menos empate, vá lá, tudo bem, a gente aceita, não tem problema, mas o mais importante é o Jaoense mostrar o amor que tem pelo galo, e a gente vai fazer o Jauzão lotar, e juntos vamos ver o 15 chegar ao tão sonhado acesso à Série A3. Ou você tem dúvidas disso, Arthur Filho? Nenhuma dúvida, vamos lotar o Jauzão, essa campanha, estamos aqui, firme e fortes aqui na Central, nessa campanha de que realmente o galo, nós precisamos lotar 10 mil pessoas, é a expectativa, para empurrar essa garotada rumo à Série A3, rumo à vitória, rumo à final do Campeonato Paulista, da Série A4, e nós estamos com uma expectativa e perspectiva muito boa. Como disse o Tássio, é fazer tudo aquilo que foi treinado, treinado, trabalhado ao longo de todo o campeonato. Se houve um momento em que teve uma queda, daqui a pouco o time já realinhou novamente, está aí trazendo resultados positivos, chegando até a semifinal, e tem uma partida importantíssima. O empate já leva para a grande final e já dá o acesso, mas nós queremos mesmo uma vitória jogando diante do seu torcedor, no estádio, no belíssimo Zezinho Magalhães, no próximo domingo. E é isso, adquira já o seu convite, seu ingresso, você vai com a família, leva a esposa, leva o filho, leva todo mundo, o cunhado, aquele cunhado que você estava brigado, leva também, pode levar todo mundo, lá para o Zezinho Magalhães, no próximo domingo. Tá bom? Vamos lotar o Zezinho Magalhães, empurrar o 15 de novembro de Jaú, rumo à Série A3. Ah, tem os convites aí, tem um pessoal convidando, então simbora, vamos trazer essa galera convidando para o jogo de domingo, em busca do acesso para a Série A3. Pode rodar. Chegou o momento decisivo, nação. Agora é hora de lutar por um sonho que dura mais de 10 anos. O sonho da nação inteira, que se tornou nosso sonho também. Mais que o nunca, contamos com sua presença, esse é o domingo, esse é o jogo da vida, esse é o jogo de acesso. Vamos enfrentar o Rio Branco juntos, às 10 horas aqui no Zezinho Magalhães. Esperamos você para fazer história. Juntos somos mais fortes, e vamos até o final. 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 Juntos somos mais fortes e vamos até o final. Esperamos você para fazer história. Juntos somos mais fortes e vamos até o final. E vamos até o final. Está aí com o Leiton, com até o Juan Zaza fazendo a chamada no Institucional. Meu amigo Careca Paiva, jogadores, estrelas que estão, esperamos muito ávidas pelo acesso, convidando todo mundo e a gente repete convidando também você, torcedor, para levar essa força para o Galo. O Galo que vai estar na Copa Paulista e já tem o grupo, é o grupo 1 da Copa Paulista. Está aí o 15 de novembro de Jaú, que vai ter ainda no grupo o Mirassol, o Avoto Poranguense, o Grêmio Prudente, o Vossen de Assis. É isso? Além do 15 de Jaú, são esses quatro? É isso, né? Grêmio Prudente, Mirassol, Voto Poranguense, Vossen e o 15 de novembro de Jaú, equipes fortes. É bem verdade, mas, mas, quem sabe, beliscamos também, vamos lá para a grande final, vamos disputar a Copa do Brasil em 2025. Quem sabe? Tudo isso são nuances em que a gente está acreditando e muito, principalmente depois desse ótimo campeonato paulista da série A4. E que, se Deus quiser, no próximo domingo, aliás, na segunda-feira nós vamos estar aqui dizendo, o 15 subiu, o Galo subiu, estamos na série A3. De volta à série A3, de onde o 15 nunca deveria ter saído para buscar novamente série A2, série A1, de onde o 15 merece realmente estar. Tá certo? Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência, tá? Obrigado mesmo, enorme mais uma vez hoje, nesta terça-feira. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus, estamos indo com ele, se ele assim permitir, estamos de volta amanhã para mais um Boletim da Central. Até lá, tchau, tchau.